No IP desta semana, MPF aciona a justiça contra a Companhia de Saneamento de Minas Gerais por causa do vazamento de esgoto para uma área de proteção ambiental. MPF denuncia a série de violações aos direitos dos indígenas Yanomami que vivem no município de Barcelos, no Amazonas. MPF promove exposição com parte do acervo do Museu Nacional do Mar. Ministério Público Brasileiro lança a segunda etapa de campanha em defesa dos direitos das vítimas. A gente espera você. Até lá!